Eu sou o consultor Márcio Balduque e venho aqui fazer um vídeo para vocês para falar da, agora sim, lei que trata sobre quinais, ou seja, uma modificação da lei do Pérsio. Porque antes nós tínhamos a promulgação da lei 14.148 lá em maio de 2021, onde ele trouxe o benefício do Pérsio, que é um programa de incentivo à evolução do setor de eventos, muito prejudicado na época da pandemia. Aí o que acontece? Veio essa lei, na própria lei ela trouxe o benefício no seu artigo 4º de alíquota zero do PIS e da COFINS e também de alíquota zero para o Imposto de Renda e Contribuição Social. Sendo desta forma que veio depois uma regulamentação através de portaria, ou seja, uma norma infralegal. Então a portaria 7.163 de 2021, ela trouxe diversos quinais que poderiam se enquadrar na lei do Pérsio para o benefício do alíquota zero, do PIS, da COFINS, do Imposto de Renda e da Contribuição Social. Aí depois, muita bagunça, muita situação, muito entendimento diferente, veio a portaria 11.266 de 2022, que incluiu novos quinais e excluíram alguns quinais do benefício. Mas a própria portaria não veio revogar a portaria anterior, aí começou a ficar mais enrolado ainda. Aí o que os legisladores fizeram agora? Modificaram a lei que instituiu o Pérsio para efetivamente incluir expressamente quais os quinais, quais atividades econômicas fazem parte do benefício do Pérsio. Então pega lá no artigo 1º da lei 14.592, agora, no final de maio de 2023, que você vai ver a relação de todos os quinais que têm o benefício do Pérsio de alíquota zero, de PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social, desde que ela tenha atividade sendo exercida desde 18 de março de 2022. independentemente de cadastro em qualquer lugar. Aí veio o parágrafo 5º desse mesmo artigo 4º, lá da lei do Pérsio, que foi alterada através desse artigo 1º aqui. Então você vai lá no parágrafo 5º do artigo 4º da lei 14.148 de 2021, aí ele traz uma relação de mais quinais, que também é concedido o benefício do alíquota zero do PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social, desde que esteja com o cadastro em dia atualizado no cadastro dos prestadores de serviço turístico, cadastro, em 18 de março. Então, além de estar com a empresa aberta, obviamente tem que ter o cadastro, no cadastro em 18 de março, aí você pode se beneficiar também do alíquota zero, de PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social. Enfim, e já tem diversas soluções de consulta da própria Receita Federal, falando a respeito quando iniciou, lá atrás, que é em março de 2022, traz também a possibilidade da empresa do Simples Nacional não usufruir do benefício, contudo, se você migra de um ano para o outro do Simples Nacional para um lucro presumido ou lucro real, você também se beneficia. Então, esse foi o meu vídeo para falar sobre a lei que efetivamente incluiu os quinais, foram inclusos os quinais que são beneficiados do PERS, na Lei do PERS 14.148. Beleza? Eu sou o consultor Márcio Balduc, que fico à disposição para conversar, para trocar ideia. Entre no nosso site www.márciobalduc.com.br Saiba dos nossos treinamentos, saiba da nossa consultoria, que a gente faz tanto para empresas quanto para escritórios de contabilidade. Beleza? Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 E aí